Música Oi gente, estou aqui no balcão de ingresso do Shopping Paralela com meu amigo Jao, acabou de chegar, tem uma galera aqui pra ele atender hoje A nossa satisfação né Jao, e quero que você convide a galera, porque eu vou começar assim viu Jao, pra essa festa maravilhosa Dia 21 Dia 21, é o encontro A partir das 22 horas, celebração de 30 anos de música né Que bacana E aí um encontro com os amigos da música né, a gente não vai antecipar agora que aí são as pessoas que vão Não pode Jao, exclusividade, você tem que falar pelo menos um ou dois Mas a gente vai trazer uma porrada de gente boa, e está na verdade convidando todo mundo Como é, dia 21 é um sábado, e sábado geralmente a classe artística está trabalhando né Mas as pessoas que estiverem aqui na terra, com certeza irão Então assim, pode contar com a presença de um porrada de gente aí Tem um estúdio também agora gravando um disco novo né Eu soube Música novas, releituras inéditas, momento de felicidade, de paz espiritual e de celebração Assim, resguardo do mercado, resguardo da música para voltar com conteúdo bonito, verdadeiro E sobretudo musical e poético para as pessoas Música novas, releituras inéditas, hoje Para compor esse disco que a gente já está gravando Também temos umas 20 releituras para entrar ali duas ou três Que cedência já que vem Não, não vem 70 não Eu tenho 70 não Eu tenho 30 aqui pelo menos Pela naturalidade da composição Pela vontade de materializar o delírio de fazer o disco né Ali com as nossas canções e com as nossas leituras das canções de outros artistas, de outros compositores Mas aí então, junto com os músicos, junto com todo mundo, a gente vai escolhendo as canções Porque a banda, a produção, o empresário, o que é Cupertino, o que é Us, o que é Leo, o que é todo mundo É um microcosme do todo Então aí, dentre essas 70, as que mais agradarem aquele microcosme é que vão estar no disco Porque eu também sou dono da verdade né Ali fazendo aí, que todo mundo gostar, fica ali no disco Pois, sério, a gente bota na rua e mostra o povo E aí, todo mundo, ó Quero você para todo mundo Jau, a casa é sua, o Pido aqui, você pode contar sempre Dia 21 vamos estar lá, certo? Obrigado Para curtir esse show maravilhoso Vai ser lindo, vai ser lindo Jau e convidados Tambor, violão, piano, daquele jeitão Daquele jeito, né Daquele jeito, natural, tranquilo e lindo Então convida mais uma vez aí Mais uma vez, 21 de maio agora No Museu do Ritmo, a partir das 22 horas Jau celebrando 30 anos de música A gente e um monte de participação especial A gente e um monte de convidados A gente e todo mundo, a Bahia inteira Brasil inteiro, planeta terra inteiro Todo mundo Se liga aonde? Se liga aonde? No Vida! Vida! Vida!